Vale a pena ser uma pessoa poupada? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ao meu lado, no lugar do pendura, e vamos aqui conversando, sabendo eu que você não pode obviamente responder, mas pode comentar na plataforma em que estiver a ouvir. Antes de falarmos sobre se vale a pena ser uma pessoa poupada ou poupadinha como estratégia de riqueza ou de equilíbrio financeiro, queria pedir-lhe o favor, caso tenha interesse nisso, em subscrever este podcast na plataforma em que estiver a ouvir e de me acompanhar nas minhas várias redes sociais onde coloco as minhas dicas de poupança, nomeadamente no blog www.contaspoupanca.pt no YouTube, no Instagram, no Twitter e por aí fora. Onde quer que encontre Pedro Anderson, contas poupança. A pergunta era se vale a pena ser poupado. A pergunta pode parecer óbvia, neste caso não a pergunta, mas a resposta. A resposta pode ser óbvia. É claro que sim, que vale a pena ser poupado, não há outra maneira. Queria aprofundar naturalmente este aspecto, porque o meu interesse é que perceba que uma coisa é ter um objetivo, uma filosofia de vida, outra coisa é ter estratégias muito bem montadas para que isso aconteça de uma forma automática e sem trabalho e sem sacrifício. Ou seja, que a poupança, o fenómeno da poupança, a estratégia da poupança, possa fazer parte da nossa vida quase como que respirar. Ninguém passa por sacrifícios por respirar. É uma coisa que nós fazemos naturalmente. E ainda bem, eu não tenho de estar a pensar, Pedro agora inspira, Pedro agora expira. Não é preciso nós fazermos isso naturalmente. A poupança devia ser algo tão natural como respirar. E eu lembrei-me de falar convosco hoje sobre esta atitude perante a vida, que é uma escolha, é uma escolha de vida, é uma filosofia de vida. Eu ser uma pessoa poupada, eu ser uma pessoa gastadora, eu ser uma pessoa impulsiva nos meus gastos, ou então ser uma pessoa que não liga nada ao dinheiro e que até se vangloria disso, posso ter uma filosofia de vida minimalista, que é uma coisa de que podemos falar um dia destes. Eu não sou nada minimalista, gostava de ser um bocadinho mais, confesso, mas acho que não iria funcionar em minha casa. Temos atitudes muito diferentes lá em casa em relação ao minimalismo. Eu, por exemplo, não sou muito ligado às coisas, ou é coisas. Sou ligado a algumas coisas especificamente, às quais eu dou muito valor, mas o resto não me interessa particularmente. dispensá-las-ia de boa vontade, mas, pronto, nós somos diferentes e, portanto, temos de viver em equilíbrio com os outros também, quando vivemos em família ou em comunhão financeira. Então, esta atitude de ser uma pessoa poupada, encontro muitas pessoas que, quando me contactam por mensagem ou por e-mail, dizem, eu sempre fui uma pessoa poupada. Dentro do contexto do contas-poupança, eu acho que isso é um excelente começo. Nem todas as pessoas foram, desde sempre, pessoas poupadas. E aqui a expressão poupado, eu vou utilizá-la numa primeira fase, no bom sentido. Vamos interpretar esta expressão ou esta atitude de ser uma pessoa poupada como alguém que não gasta por impulso. Alguém que refreia os seus gastos, gasta de uma forma inteligente, sabe o que quer, procura o que quer ao preço mais vantajoso, numa relação de qualidade-preço. Ou seja, não é uma pessoa que só compra o mais barato, o mais michuruca, o de pior qualidade, apenas porque é mais barato e tem aquela coisa, mas a um custo, enfim, ao preço da chuva. Já vamos desenvolver um bocadinho mais, mas, portanto, vamos encarar esta pessoa poupada como alguém que não gasta muito dinheiro. Eu diria, para início de conversa, que é um bom princípio. É um bom princípio de vida uma pessoa ser poupada, considerar-se poupada e incentivar nos outros essa atitude. Em oposição a alguém que é gastador indiscriminado. Alguém que é completamente descontrolado nos gastos, que não sabe para onde vai o dinheiro. E, portanto, nesse sentido, ser poupado é bom. Mas eu agora quero passar para o patamar seguinte. Eu quero que subamos todos um bocadinho de campeonato. Isso é estar na segunda divisão ou na terceira divisão. Embora, para muitos, se passar a ser uma pessoa poupada, já é um salto de gigante. Pensar um bocadinho antes de comprar uma coisa, para alguns já é uma vitória que vai provocar uma mudança gigantesca na sua vida. Mas eu quero que você vá mais além. Vamos, portanto, desenvolver um bocadinho mais este ponto. Há muito mais a fazer para além de não gastar. Eu posso ser uma pessoa poupada, o que quer dizer que todos os meses me sobra algum dinheiro ao fim do mês. ou, na pior das hipóteses, paguei todas as minhas contas e não tenho dívidas com ninguém. Portanto, tenho uma vida equilibrada. Mas, se eu quiser obter mais da minha vida em sentido financeiro, isto é, para ter dinheiro para cumprir alguns dos meus sonhos, pode ser um, dois, três ou vinte. Cada um saberá de si. Eu não posso ser só poupado. Para além do poupado, há uma outra expressão que é, na minha opinião, dramática, que é o poupadinho. E que é visto, normalmente, pelos outros como um desgraçadinho que não goza a vida, que nunca gasta dinheiro, que nunca leva a família a passear e ele próprio também não passeia. Se calhar até tem dinheiro no banco ou tem dinheiro disponível, mas aquele dinheiro, para ele, é uma espécie de coisa sagrada em que não se pode mexer, seja em que circunstância for. E, portanto, essa pessoa que faz sacrifícios, que não goza a vida, que não tem um hobby, não tem um passatempo, não tem algo que lhe dá prazer gastar dinheiro sem ter qualquer espécie de retorno desse investimento, vamos chamar-lhe assim, isso não é aquilo que eu pretendo com as minhas dicas. Aquilo que lhe quer dizer é que eu posso ser poupado, mas para utilizar o dinheiro de uma forma emocionalmente saudável e, igualmente, de uma forma racional, eu vou ter de começar a abrir outras portas. A minha pergunta, no fundo, é o que é que é melhor? É ser poupado ou ser organizado financeiramente? Há uma enorme diferença. Porque eu posso ser poupado e não ser organizado financeiramente. Isto pode surpreender alguns de vocês, mas deixem-me explicar um bocadinho melhor o meu ponto de vista. Ser poupado é não gastar, não gastar, não gastar. Ser organizado financeiramente é, nessa poupança, nesse não gastar, incluir também o gastar. Eu tenho de criar compartimentos nas minhas finanças pessoais, no meu orçamento mensal, para ter um valor sempre disponível, para eu gastar em coisas supérfluas, em coisas que me vão dar prazer agora ou no futuro. Por outro lado, um poupado deve também gastar dinheiro em investimentos que lhe criem retorno no futuro. Não gastar não é suficiente, porque há um momento na nossa vida, e eu costumo falar disto nos workshops que faço em algumas empresas, em algumas instituições, câmaras municipais, juntas de freguesia e escolas, o exemplo que eu costumo dar é que há um momento na nossa vida em que nós não podemos poupar mais, não dá, não conseguimos. Em última instância, haverá um momento na nossa vida em que chegamos ao osso, ou seja, eu posso até ser poupado ao ponto de abdicar da minha casa, abdicar do meu carro, passar a andar a pé e viver debaixo da ponte, que há uma altura, há um minuto em que eu vou ser obrigado a dizer a partir deste momento eu não consigo poupar mais, eu não consigo renegociar mais, isto é o mínimo que eu alguma vez vou conseguir pagar por este serviço ou por este bem. E portanto, a partir daí, temos de avançar para outro campeonato, que é, enquanto a poupança é limitada, os meus rendimentos são ilimitados, ou seja, em Portugal, não há nenhuma lei que diga a partir de 1.500 euros você não pode ganhar mais para o resto da sua vida, ou a partir de 3.000 euros, ou a partir de 5.000 euros, nem diz que você é obrigado toda a vida a receber o salário mínimo nacional. Há 700.000 portugueses que recebem o salário mínimo nacional. não há nenhuma lei que diga meu amigo, isto vai ter de ser assim para o resto da sua vida. Depois, se conseguimos ou não aumentar os nossos rendimentos, é outra questão. Mas aquilo que lhe quer dizer é que nada o impede de tentar fazer isso. Por isso é que lhe quero dizer que o ser poupado toda a vida não é isso que vai melhorar a sua vida financeira a longo prazo. Vai melhorar a curto prazo porque todos os meses tem aquilo certinho. Certo? Mas a atitude do poupado sem dar depois a seguir o passo de procurar novas fontes de rendimento e de investir aquilo que poupa, de criar uma almofada financeira que lhe permita ter uma espécie de bolsa alternativa que lhe permita aproveitar oportunidades que lhe vão surgir no futuro, essa atitude do poupado é limitadora em si. E, portanto, é bom ser uma pessoa poupada. Aquilo que lhe quero transmitir neste episódio é que lhe peço que não queira ser poupado a vida inteira. Eu quero que você chegue a uma fase na sua vida em que pode dizer eu até podia ser poupado nesta circunstância mas felizmente posso dar-me agora ao luxo de não ser poupado nesta circunstância específica e poder dizer a si próprio ou perguntar a si próprio mas porquê que eu posso dar-me a este luxo? Porque posso porque já tenho a minha vida de tal forma organizada financeiramente que eu agora já não quero dizer a ninguém com orgulho e é bom que eu tenha dizer eu sou uma pessoa poupada. Não. Eu quero que você diga eu sou uma pessoa organizada financeiramente. É muito mais do que simplesmente não gastar mais do que as suas possibilidades. Não viver acima das suas possibilidades. eu quero é que você viva de acordo com as suas possibilidades mas que as suas possibilidades sejam cada vez mais altas cada vez maiores. Não é viver acima das suas possibilidades. Portanto se em alguma altura da sua vida em vez de mil euros ganhar dois mil euros eu quero que você não se considere poupado por estar a gastar apenas mil e novecentos euros por mês. é uma pessoa poupada porque gasta menos do que aquilo que ganha? Sim e não nesta perspetiva que estou agora a partilhar consigo. Portanto faça esse clique na sua cabeça. Se acha que é uma pessoa poupada deixe de ser uma pessoa poupada para ser uma pessoa organizada financeiramente. O que implica usar da maneira mais inteligente os recursos que tem sejam muitos sejam poucos. Ou seja a poupança é apenas uma parte da sua vida financeira e que não seja a única. Ter como objetivo de vida ser uma pessoa poupada já não é suficiente. É o primeiro passo sem dúvida nenhuma e acho que estaremos todos de acordo com isso. Não lhe estou a dizer para não ser poupado pelo contrário seja poupado até que tenha condições para passar para a fase seguinte. O que é que isto implica? Implica que seja um profissional da poupança em vez de esperar ter a filosofia da esperança financeira que é eu espero que me sobra algum dinheiro ao fim do mês não automatize essa esperança torne essa esperança essa fé numa ciência e a ciência é tão simples quanto isto que já lhe mencionei em episódios anteriores que é no dia 1 de cada mês assim que o dinheiro cai na sua conta se for assim que funciona a sua enfim a sua vida se trabalhar por conta de outra o dinheiro cairá se tudo correr bem na sua conta há dias tantos um dia depois dois dias depois uma ordem automática para a tal poupança e aí acaba o poupadinho é aí nessa fase que acaba o poupadinho a partir do momento em que tem isto automatizado então depois de preencher o balde do fundo de emergência vai começar a fazer dinheiro com o seu dinheiro e com o dinheiro que o seu dinheiro faz vai alimentar o seu orçamento para viver um bocadinho mais a vida que pretende isto não é logo imediato isto vai demorar muitos meses diria muitos anos eu demorei vários anos até conseguir ter alguma autoridade e experiência para lhe poder dizer isto com franqueza porque eu acho que já estou algures nesse caminho não atingi nem coisa que se pareça mas já estou nesse caminho e portanto como eu costumo dizer sendo que eu sou uma pessoa que nunca tive nenhuma formação financeira e os meus pais nunca me ensinaram a lidar com o dinheiro não por maldade mas porque também foi assim que eles viveram e foram ensinados ensinaram-me aquilo que sabiam e agora estou a descobrir que havia muito mais para ensinar aos filhos e é isso que eu estou agora a ensinar aos meus e portanto há uma altura na nossa vida em que podemos começar a trilhar outros caminhos que nos vão permitir no futuro fazer escolhas fazer escolhas não é não é escolher gastar ou seja não é poder gastar sem pensar é eu saber que se eu quiser gastar e em que eu tenho orçamento disponível para isso se eu descobrir que gostava muito de fazer isto mas ainda não tenho dinheiro disponível como já estamos neste estádio das duas uma ou anulo esse desejo ou então vou continuar a juntar e arranjar estratégias para poder ter dinheiro suficiente porque eu já quantifiquei sei quanto dinheiro preciso sei quanto tempo demoro até conseguir e portanto não vou desistir imediatamente dos meus sonhos simplesmente porque acho que não dá uma coisa é achar que não dá outra coisa é perguntar-me daqui a quanto tempo é que eu vou conseguir pronto e entretanto já cheguei à minha casa muito obrigado pela sua companhia vamos continuando a falar sobre dinheiro tenha cuidado consigo proteja-se a si proteja-os outros e boas poupanças numa primeira fase depois a seguir há muito caminho ainda para andar tchau 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 Legenda Adriana Zanotto